Chega a falar junto, quando a gente chegar Ninguém fica parado, eu quero ver você dançar Esqueça todo mundo, só finge que esqueça De tanto mal olhado, e danse sem se preocupar Deixe que julguem que valem Você não tem culpa, se nasceu pra brilhar Inveja é fora, eu sei Fazer o que? Se ser feliz, às vezes incomoda alguém Dança até seu pé não aguentar Cante até sua voz sumir Não importa o que vão pensar O que importa mesmo é ser feliz Não dá pra entender como alguém pode se incomodar Ao ver que o próximo está bem, e com o simples é feliz O melhor que eu faço é esquecer toda essa merda Se liga nesse drugue do baixo com a batera E dança até seu pé não aguentar Cante até sua voz sumir Foda-se o que os outros vão pensar O que importa é ser você e ser feliz Um dia me disseram que não deveríamos nos importar Com o que os outros vão pensar Com o que nos dedos de uma mão E quem eu posso confiar Mas seria de verdade é pra quem sabe respeitar Já me passaram a perna por tão pouco Não guardo magro e me chamam de louco Será que sou insano? Porque aprendi a perdoar Escrevo a minha história E se alguém não gosta Eu quero que se foda Eu quero que se foda Dance até seu pé não aguentar Cante até sua voz sumir Não importa o que vão pensar O que importa mesmo é ser feliz Dance até seu pé não aguentar Cante até sua voz sumir Foda-se o que os outros vão pensar O que importa é ser você e ser feliz O que realmente importa é ser feliz O que realmente importa é ser feliz